Aqui nós devemos encontrar a Tanajura. Aqui vocês estão vendo a esponja de fungo, que quem cuida do fungo são as jardineiras. Aqui vocês estão vendo a Tanajura, conseguiu vingar o formigueiro. Então a Tanajura agora é a rainha do formigueiro. Então nós vamos colocar esse fungo, essa massa de fungo, no nosso pote. Aqui. Evitar ao máximo desestruturar esse pote. Está aqui. Está uma massa de fungo pequena, mas ainda assim nós vamos tentar criar ela. Para não secar, nós vamos umedecer. Vamos fechar, colocar mais uma formiga aí dentro. E pronto. Aqui nós temos um formigueiro que nós vamos criá-lo. E a gente espera ter esse formigueiro durante muitos e muitos anos para fazer filmagem para vocês. E a gente espera ter esse formigueiro durante muitos anos para fazer filmagem 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 para fazer film